Aqui estou eu com essa cara de cansada, esse cabelo sujo, toda errada, pra mostrar pra vocês como eu fui de 0 a 10 em apenas alguns minutos. Eu comecei usando essa chapinha que eu recebi da Irresistable Me, vou deixar o código aí na tela que você ganha 20% de desconto e ela é maravilhosa com essas duas chapas aí, elas têm partículas de diamante que deixam o seu cabelo hidratado, brilhoso e tudo de bom. Eu amei, juro, alisou meu cabelo certinho, vou mostrar aí pra vocês. E como meu cabelo estava sujo, eu comecei fazendo um rabo de cavalo bem alto, usei esse spray pra tirar os fiozinhos que ficam saindo do meu cabelo sempre, penteei pra ele ficar bem firme e aí eu prendi com uma xuxinha bem assim no topo da minha cabeça, dei três voltas pra ela ficar bem apertadinha. E aí eu já comecei pegando algumas mechas desse rabo de cavalo que eu fiz e passando a chapinha, que depois eu vou colocar a plique e aí o meu cabelo tem que meio que se misturar assim com a plique pra não ficar falso. Então eu passei em todas as mechas pra ele ficar bem lisinho. Já aproveitei também, passei a chapinha no aplique porque ele tava com algumas ondas e olha isso, como alisou super bem. E aí eu pego, eu usei umas três peças de aplique só, vou deixar o link do vídeo também onde eu mostrei esse meu aplique que também é da Irresistible Me. E eu coloquei eles em volta da xuxinha pra criar um rabo estilo arena grande, depois vim com a chapinha de novo pra juntar o meu cabelo real com o aplique, ficar uma coisa só. E aí depois eu peguei uma mechinha, enrolei assim em volta do rabo pra esconder a xuxinha. E aí eu já fui pra maquiagem e comecei aplicando essa base da quem disse Berenice, que é líquida e ela é maravilhosa. Eu amo o acabamento que ela fica, fica bem sequinha, bem natural. Mas ao mesmo tempo tampa aquelas manchinhas que eu tenho no rosto, meio vermelhas. Passei o corretivo, esse daí é da Ruby Rose. Um pouco mais claro que meu tom de pele pra dar aquela iluminada na olheira, né. Essa iluminada já tira aquela cara de sono que eu já tava antes, vocês vão ver como já vai dar uma melhorada na cara. E aí depois eu venho com um bronzer, esse daí é da Milani, cheio de brilhinho, é meu bronzer preferido. Pra dar mais aquela escurecidinha assim no rosto e aquela contornada. E aí depois eu uso esse mesmo bronzer pra passar um pouco no meu côncavo, dar uma esfumadinha assim, só pra criar uma profundidade e dar uma corzinha marrom pro olho. E aí depois, pro blush, eu usei esse bem brilhosinho da Milani também, que é um tom meio pêssego e fica lindo na minha pele. Depois eu usei essa sombra da Naked 1, que é um rosa cintilante, bem naturalzinho. Passei na pálpebra móvel com o dedo mesmo, pra ele ficar mais pigmentado. E depois eu passei esse rímel, que é meu preferido do... preferido do momento, que é da Ruby Rose. Já está acabando, inclusive. E pro batom eu usei esse mate da Candice Berenice, a cor dele chama Rosadilly. Ele fica maravilhoso, fica bem escurinho assim, depois que ele seca. Às vezes dá até pra confundir com o vermelho aberto, mas eu amo. E aí eu coloquei alguns brincos esses daí de pressão, porque eu acho lindo, ainda mais quando está com o rabo. E aí o look final ficou assim, bem diva bafônica. Passei perfume, lógico, não pode esquecer. E esse vestido aí é da Forever 21. Eu ajustei ele dos lados, que ficou meio grandinho pra mim, mas ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!